Por que você está sorrindo? Ah, eu não sei. Eu só queria que você soubesse que está tudo bem. Ótimo. Ah, parece uma delícia. Obrigada. Eu pedi cem picles. Eu não entendi. Não tem problema, podem tirar. Eu pedi cem picles. Ah, quero desculpar. Eu pedi cem picles. Foi um desastre. O vinho caiu em cima de você? O vinho caiu em cima da Carly? Para. Era para você estar falando com a paciente. Eles podem esperar até termos certeza. Já temos certeza. O doutor Melendez tem certeza. A doutora Lin disse que estamos prontos para mais responsabilidades, então resolvi que eu posso tomar a minha própria decisão. E eu decidi investigar mais. Sean, você precisa aprender a fazer isso. Enrolar só vai piorar as coisas. Acho que está se sentindo mal por causa do seu encontro. Então você está aqui se afogando em coisas que o seu subconsciente acha que você controla. Como as pessoas sabem o que acontece no nosso subconsciente? O que aconteceu, Sean? Quando você se levantou? O seu telefone está tocando. Pode esperar. Normalmente, eu não penso no passado. Não ajuda. Mas, e o encontro? Ontem faz parte do passado. E o passado importa. O que aconteceu? Eu contei uma piada. Não. Sim. A Leia disse pra eu fazer. Não. Não foi isso que eu disse. Existem muitas piadas, mas você tem que saber contá-las, saber a hora certa de contá-las. Eu tirei um ano de férias antes de ir pra faculdade. Mas, hoje em dia, eu acho que pode ter sido um erro ficar em casa. Meu relacionamento com meu pai... César entrou num bar e pediu ao bartender por um Martínus. O bartender disse, você quis dizer um Martínus? César respondeu, se eu quisesse dois, eu teria pedido dois. Ela riu? Não sei dizer. O que ela disse? Ela fez um som. Ela deu uma risadinha. Isso é legal, não é? Não é, não. Eu li seis livros de piadas e só o que eu ganhei foi um... Foi um desastre. Por causa de uma piada? Só pode ter acontecido algo mais sério. O que houve? Uma jovem mulher pode estar morrendo. Eu tenho que estudar melhor o caso. Obrigada, Shao, mas não precisa... É educado e cavalheiresco. E mesmo o cavalheirismo sendo um conceito problemático, ser educado é bom de qualquer forma. Shao! A senhora tá bem? Ai, não. Eu tô bem. Ela pode não estar bem. Não, eu tô bem. Tá bom. Não, levanta. Acho que ela tá bem, sim. A cabeça do Romero tá fora da cavidade glenóide. Ela luxou o ombro. Eu posso reduzir isso. Aqui? Sim, com tração e rotação externa. Ai! Ai. Ah. Nossa, agora eu tô bem melhor. Esbarrei em você. Tudo bem. Acontece, eu também não tava prestando atenção. Eu tô bem melhor agora. Vamos. Foi isso? Você esbarrou em uma mulher extremamente compreensiva? Você pegou uma garrafa de vinho no ar? Cadê o desastre? 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 Obrigado.